Você já se perguntou por que Maldi Flanders, a doce esposa de Ned, desapareceu tão inesperadamente de Os Simpsons? Aconteceu algo nos bastidores? A dubladora morreu? Fique com a gente até o final do vídeo que vamos te explicar tudo o que aconteceu por trás desse mistério que você não sabia. Mas antes, sejam bem-vindos ao canal Cine Nerds, já deixe seu like e se inscreva-se no canal. Dois cliques que vão nos ajudar demais e deixe aqui nos comentários qual personagem de Simpsons você mais gosta e o porquê. E bora para o vídeo! A famosa série animada de Matt Green, Os Simpsons, é conhecida por manter uma fórmula constante. Cada episódio encerra com os personagens de volta ao ponto inicial. Raramente exploramos eventos passados, no entanto, houve exceções notáveis. Em um episódio marcante da 11ª temporada, a esposa amável de Ned, Maldi Flanders, morre tragicamente ao cair das equipancadas de um estádio. Essa reviravolta deixa Ned viúvio, obrigando-se a reconstruir sua vida em meio aos destroços. A saída do dublador de Maldi Flanders, Maggie Ross Row, em 1999, foi resultado de conflitos salariais entre o elenco de dubladores e de Os Simpsons e Os Produtores. Enquanto a maioria obteve aumentos, Ross Row não conseguiu melhores condições financeiras, levando-a a deixar o show e consequentemente revolvendo a sua personagem. Em 2002, Maggie fez um retorno à série após negociar um acordo mais vantanjoso com a Fox. Embora a Maldi Flanders não tenha retornado à vida, Ross Row pode interpretar a personagem em flashbacks e como fantasma. Ao longo dos anos, a atriz também prestou sua voz a outras figuras notáveis como Ela é o Loverjoy, Mona Simpson, Elizabeth Rover, Mather Kimber e muito mais. E você, tinha imaginado que um conflito salarial removeria tanto a dublador e o personagem de Simpsons? É, quem diria né? Esperamos que tenham gostado do vídeo. Agora é a hora de vocês. Qual personagem de Simpsons você mais gosta e o porquê? Deixe aqui nos comentários e vamos criar junto uma verdadeira comunidade. E não se esqueça, se ainda não deixaram aquele like, se inscrevam no canal. Agora é o momento perfeito. Não perca os próximos vídeos cheios de curiosidades. Análise e muito mais do universo cinematográfico das séries. Agradecemos a todos que acompanharam até aqui e até o próximo vídeo.